das plantas as poderosas cantas anti-câncer, não pode comer se tiver espinho na folha apareceu uma planta dessa aqui em casa, olha a coisa exótica, com espinho na folha, de uma hora pra outra essa planta é como se ela eu fiquei tão impressionado, porque a impressão que eu tive foi que essa planta que eu todo dia, ou dia sim, dia não, eu tô aguando as minhas plantas, né, então eu tenho contato com minhas plantas diariamente e de repente eu tomei um susto assim, porque de repente numa caqueira, numa caqueira que tem uma orquídea, essa planta de repente, ela tava já com uma folha enorme exuberante, com os espinhos, eu digo o que que é isso, eu fiquei assim espantado com aquilo, né, e aí eu fui fazer as minhas caminhadas na mata tântica né, os meus banhos de floresta, quando eu vi eu encontro essa planta lá, e ela tem exatamente, ela tem não, não é orapronobis, não é no galho é na folha mesmo, né é na folha, eu posso até pegar ali pra mostrar pra vocês que coisa mais coisa mais impressionante e ela tem um fruto, ela é grande é uma planta grande e tem um fruto, deixa eu pegar ali pra mostrar pra vocês, que coisa mais curiosa olha só que planta mais exótica e por trás dela ela tem espinhos ela tem espinhos na folha em cima e por trás mas também, é uma planta altamente exótica tá dando pra ver os espinhos aí? e ela tem espinho também na parte de por dentro, ela tem espinho também então essa planta ela apareceu aqui ela apareceu do nada assim, ela simplesmente se manifestou assim foi um colapso o famoso colapso da função de onda aconteceu, né e tem outra aqui também linda que até mostrou o Elias ele não conheceu essa aqui também olha só que coisa mais linda uma planta dessa nascer na sua casa sem né eu não sei nem que planta é essa o Elias também não conhecia então são plantas né são plantas deixa eu botar o fone de ouvido aqui que eu tava sem fone de ouvido então isso são algumas, né e eu tenho aqui como ele tava falando eu tenho essa pequenininha que tá nascendo aqui isso é o quebra-pedra então o quebra-pedra eu nunca plantei isso aqui é uma planta medicinal muito poderosa como também a língua de sapo então essa aqui eu tenho vários ela fica nascendo aqui ela fica aqui ela fez morada aqui em casa e eu boto no suco né eu tomo suco todo dia então ela vai pro suco eu tô com uma planta eu tô aqui com com muita quebra-pedra né e e a língua de sapo que é também verdinha suculenta é uma delícia ela, né